O que aconteceu com a Conexão? Então, vou te falar, foi foda, viu, bicho? Tipo assim, eu fiquei surpreso com a conexão que rolou na hora, velho. Tipo assim, de repente oito, dez mil pessoas batendo palmas, cantando as músicas juntas. Foi assim, conexão, o show inteiro, velho. Já imaginava que ia ser uma experiência incrível, mas realmente assim, fiquei surpreso. Ainda assim, fiquei surpreso. Foi foda demais. Tocar em festival é sempre diferente, cada festival é um e ir lá. Foi realmente uma experiência incrível. Até a próxima. Tchau! Tchau. 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 Tchau.